O aipim é uma cultura que está muito presente na agricultura familiar. Já foi eleito o alimento do século XXI pela ONU devido à importância no combate à fome em diversos países. É um alimento versátil que pode ser aproveitado na sua integralidade. Vamos ver como a cultura une três gerações de uma família. De fácil trato cultural, o aipim pode ser a fonte de renda principal da propriedade familiar ou cultivado apenas para subsistência. Em Mato Leitão, o agricultor Euclides produz o aipim há mais de 30 anos. Eu estou no ramo do aipim já há mais de 30 anos. Conhece bem a cultura? Conheço, já aprendi bastante. É uma cultura que dá um bom rendimento. Comparando a lucratividade por hectare, é que a maioria das pessoas aqui tem pouca terra. A gente tem que plantar e colher o que a gente consegue tirar um pouco mais da terra. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ajudar a terra também. Tem que alimentar a terra para a terra alimentar a planta. O município conta com 45 produtores diretamente ligados à produção comercial em 150 hectares com a cultura. Aqui no município de Mato Leitão, a produção de aipim é feita comercialmente. Não só como cultura de subsistência, como tem em grande parte do Rio Grande do Sul. Porque é uma cultura que se adapta bem na nossa região. O investimento dela é baixo comparado a outras culturas como o grão. E que dá uma boa ainda rentabilidade para o pequeno produtor. A renda do aipim comparando a outras culturas gira em torno de 5 por 1 quase. Onde é que eu planto 1 hectare de aipim, eu preciso plantar 5 de milho. Para ter a mesma renda. Para ter a mesma renda, o lucro final. Porque nas culturas de soja e milho, você precisa investir muito. E a cultura do aipim é tão versátil que é possível produzir de forma consorciada. Faço consórcio com outras culturas também. Com quais culturas o senhor faz esse consórcio? Milho e soja. Dois anos, às vezes, a gente planta o aipim, aí já vai para a rotação de cultura com outra. De preferência, milho, porque já fica mais adequado para isso. Mato Leitão é cidade vizinha de Venancio Aires, conhecida pela produção de erva mate. E o consórcio do aipim com a erva mate tem tido bons resultados. São duas culturas que conseguem ser cultivadas na mesma área e tem um bom rendimento e uma boa produtividade nesse consorciamento. Aqui o produtor trabalha com duas cultivares, o vassourinha e o pronta-mesa. E ele produz nessa entrelinha, já com destino também, a ceasa. Essas culturas, elas não concorrem em nada, né? Não, elas conseguem trabalhar bem uma com a outra. Ele já trabalha num sistema de palhada que ele vai tanto favorecendo a erveira como o manejo de solo da cultura do aipim. E aí ele consegue manter sempre esse erval limpo, o que favorece para a erva e também para a cultura do aipim. Normalmente é um ano bom, quando a gente tira a erva, dá mais espaço para o aipim, né? Aí o outro ano já é mais complicado, que é mais apertado, né? Mas dá para manter as duas colhetas no mesmo ano, bem tranquilo. E é satisfatório? Sim, dá para se manter. Porque é uma planta assim que gera menos despesa, entendeu? Porque se vai plantar o fumo, o fumo se torna muito caro, né? E daí precisa muita mão de obra. Esse aqui, com a gente se virando, a gente vai, né? O objetivo desse consórcio, além da soberania alimentar da propriedade, ele ainda consegue tirar uma boa renda nessa área cultivada na entrelinha. Que não vai estar só com adubação verde, e sim um cultivar agrícola. O mercado para essa cultura é amplo. Aqui a gente está começando a não só mandar aipim para a Seasa e para grandes mercados em Porto Alegre. É o exemplo da família aqui da dona Márcia de Seuclides, que está trabalhando com aipim descascado. Eles começaram também a agregar valor com bolinhos, chips. Mas nós temos outras agroindústrias que trabalham aqui somente com aipim descascado. Que tem uma grande aceitação no mercado, principalmente nos centros urbanos. Aqui nós também temos os mercados institucionais, o PA e o PNAE. Que o aipim também está presente nessa merenda, enriquecendo essa alimentação. Tanto o PNAE e o PA é muito importante, porque ele agrega um valor na matéria-prima que sai da propriedade. E é uma venda direta do produtor. Há três anos, a família Wildner aposta na agroindústria Horta e Sabor. E esse trabalho está envolvendo toda a família. Da avó, dona Wanda, que ajuda a descascar o aipim, ao neto Luan, que cuida da administração da agroindústria. A história dessa agroindústria, na verdade, dá para começar 30 anos atrás, quando se iniciou o cultivo de aipim. Quando meu pai começou nessa atividade, cultivando aipim. E recentemente, nos últimos cinco anos, então, que minha mãe, perto de se aposentar, começou a descascar o aipim. Descascar, armazenar ele congelado para o comércio informal aqui, junto aos familiares, aos amigos, à vizinhança. E foi um comércio que foi crescendo, na medida que, daqui a pouco, um freezer não era mais suficiente. Teve que se ampliar para um outro freezer. Quando veio, a gente já estava com cinco freezers ali, cheios de aipim descascados, congelados, para serem vendidos nesse comércio informal. Aí, um tempo depois, junto até, na verdade, com o apoio da Emater, com o incentivo do Rudinei, surgiu aí a ideia de legalizar essa agroindústria. De formalizar ela, conseguir todos os alvarás, todas as licenças de produção e botar, enfim, fazer ela uma agroindústria certinha, para poder comercializar também, não só dessa forma informal, mas também nos mercados, junto ao programa de merenda escolar, participar de feiras. E aí que se começou o desenvolvimento da agroindústria. A agroindústria está legalizada, ela está registrada e cadastrada no programa de agroindústria familiar. Tem o sabor gaúcho, o selo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR. No início, logo a gente percebeu que não daria para ficar somente no aipim descascado, congelado. Até por conta da sozaneidade desse produto. O período em que ele fica apto, que tem um bom ponto de cocção, ele é um período relativamente curto dentro do ano. Então, ter toda uma estrutura para ficar parada não valeria a pena. Então, a gente buscou outras formas de beneficiar essa matéria-prima para ter outros produtos. Então, a partir daí, começaram alguns testes. Um deles foi o chips de aipim e também com os bolinhos. Surgiu uma ideia de fazer bolinhos de aipim recheados. Então, ali começou vários testes de cozinha, até conseguir acertar o ponto da massa do aipim, acertar os recheios. O processo também, que inicialmente começou todo ele manual. A demanda foi aumentando, até que se viu que não dava mais como fazer, formar todos aqueles bolinhos ali na mão. Então, se investiu em maquinário. A gente conta somente com o aipim descascado congelado, que possui o rótulo, a embalagem para ser comercializado em mercados. Com tabela nutricional, código de barras e o selo do sabor gaúcho. E estamos correndo atrás, junto com o apoio da Emater novamente, para agora ajustar a embalagem do Chico. Quem coordena todas as atividades na parte de campo é o meu pai. E a minha mãe, então, ela gerencia e coordena todas as etapas do processo produtivo dentro da agroindústria, da porta para dentro. Eu, pela distância, que hoje não resido aqui na cidade, eu tento, da melhor forma, ajudar, às vezes, em muitos processos burocráticos e administrativos. E a dona Márcia nos mostrou como é feito os chips de aipim, da agroindústria horta e sabor. Primeiro, a raiz é descascada por mãos ágeis, depois passa pela primeira lavagem. A outra água mais branquinha para secar. Depois de fatiado, lavado duas vezes, deixa para escorrer nessas bandejas, depois de bem seco, aí começa a fritar. É um óleo especial para frituras. Está pronto. Bem soltinho. Espera escorrer um pouquinho a gordura. E agora nós vamos para a última etapa da produção do chips de aipim. Com a Maria Luísa, né? E com a Catielia. A Catielia é a nora da Márcia, que fez para a gente esse chip. E a Maria Luísa trabalha já há algum tempo aqui com a família. Agora, meninas, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos embalar ele, todo em saquinhas e fazer 100 gramas em cada saquinha. Ele tem a validade de 10 dias com essa embalagem transparente, mas a gente está fazendo a embalagem nova, aluminizada, para começar a comercializar nos mercados, para ele ter uma validade maior. E na semana em que comemoramos o dia do extensionista, Luan fala da importância de contar com este profissional. Se não fosse o apoio da Imater, de toda a sua equipe, principalmente o Rudinei, que nos deu toda a assistência, o sonho, a materialização do sonho dessa agroindústria não teria saído do papel. Então isso vai desde todo o apoio na parte burocrática, de correr atrás das licenças, de toda a burocracia, de toda aquela papelada, né, para o alvorá de funcionamento, mas também no apoio, assim, sentimental. Não sei se sentimental é a palavra, mas assim, quando a gente estava com a dúvida, né, se o negócio valeria a pena investir no negócio, se o negócio iria para frente, a figura do Rudinei aparecia para nós, vamos lá, vamos colocar essa agroindústria que vai funcionar, tem tudo para dar certo. Então ele sempre nos apoiou nessa parte e, sem dúvida, a Imater e o Rudinei têm um papel fundamental nessa agroindústria.